Opa, tudo bem? Você que tá passando aqui na Senadora Evita Correio aqui, ó, o acesso para o bairro Olaria já foi liberado, viu? Essa via liga, é Rua Pro Monte, ó, liga do Tirol ao bairro Olaria. Então já tá de trânsito, já tá liberado por aqui, já tem tempo ele passando, porque tava fechado aí. Ficou um bom tempo fechado para fazer uma nova ponte aqui, vou tá indo correndo aqui, dando informação. Essa rua aqui é do lado da pista curva do Bacial do Tirol, tá? Fizendo até o acesso para o Lissão aqui pra nós, fazer caminhada, já tem vinho aqui passando dos dois lados. Opa, aí ó, tá beleza? Aí ó, a ponte já tá prontinha, problema pra nós, a gente pedece ainda não, né? A gente tem que andar do lado da ponte, esperando a ficar pronta aqui. Aí ó, ponte novinha pra nós. Vai ligar, liga o bairro Olaria, olha o Tirol. Olha o Tirol, ok? É bom que sai daquele gargalho do trânsito lá da, quem tá vindo da Fosval de Mera, vindo Barreira, pra pegar a ponte de minério. Lembrando aqui, que é apenas para trânsito local, tá? Passa aqui devagarinho, que o pessoal aqui faz caminhada, corrida, pedala, tá? E piquei a população aí, jogar lixo aqui na lixeira, tá? Às vezes não é culpa nem do cidadão, mas aqui ó, queimar lixo, tá? O cachorro tá com fome lá, quer pegar um lixo, uma comidinha, alguma coisa e tal. Vamos ver, melhorar isso aqui, né? E aí vai. Vamos dar uma continuada? Aqui é vídeo ao vivo sem cortes. Vou chegar mais um pouquinho. E aí? E aí, mais um carro passando aqui. E aí? Isso aí, tem um quebra-mora aqui, porque travessia de pé desce, então tem que passar devagarinho. Ok? Aí é mais um carro passando. Aqui ó. Rua Primordial, do Laria ao Tirol, ok? Liberado para o trânsito. E para cá você tem a rodolaria para a direita, que vai pegar Pinto Minério, Vila Pina, Estação Diamante. E para cá, à esquerda, que vai pegar aí o barreiro, ok? Um abraço, tudo de bom? Bora transitar com segurança. Passa devagarinho aqui, porque a área de muitos moradores, pedestres, por aí vai. Um abraço. F gods. E aí? Obrigado.